Você que tá prestando de dinheiro imediato, na hora, conhece alguém que tá prestando de dinheiro imediato. Meu amigo, minha amiga, eu tenho uma notícia maravilhosa pra você. Meu amigo, você que mora aqui em João Pessoa, você que mora em todo o interior, viu Juninho? É, você que tá aqui em todo o interior, você que mora em João Pessoa, no interior da Paraíba, no estado, tá? E recebe aposentadoria, tá? Recebe aquele auxílio das loas, né? BPC, aquela aposentadoria que não tem, né? Décimo terceiro. Quer dinheiro imediato, na hora, tá? Mas ali, rapaz, uns 10 anos que eu tento fazer empréstimo, nunca fiz, tá? Ó, a boncinha, se você recebe um salário mínimo, ela pode te liberar até 16.900. Tem muita gente, né, que tá me assistindo agora aqui. Ou é, ou conhece alguém que tem direito, vai lá, entra em contato. Quer reformar a casa? Quer trocar de carro? Quer cuidar dos dentes? Quer fazer aquela cirurgia? Quer ajudar um neto? Quer abrir um... O filho ficou desempregado? Quer ajudar de uma certa forma aí? Quer fazer aquela viagem do sonho, seja lá o qual for? Entre em contato agora com a boncinha. 0800... Segura, Julinho. 0800-326-0952. 0800-326-0952. Tem um QR Code que tá no cantinho da tela aqui. Tá? Se você ligar agora, você que... Quem é primeiro a ligar, lógico, é o primeiro a atender e é o primeiro a receber, tá? Você tem esse telefone que você tá vendo aqui, você vai pagar uma parcelinha. Você pode refinanciar a sua dívida. Ah, eu já fiz um empréstimo consignado em outra hora. Você pode receber, na verdade, aqui agora, revitalizar seu empréstimo. E tem dinheiro garantido pra você. 0800-326-0952. Tô falando da... Bom, sim! Ó, tem jeito na linha.